But I throw the cachaça away Boy, I think that you're losing your mind You're losing it Eu não nego, ele é safado Ainda por cima é carinhoso Ele faz tão gostoso Ele faz tão gostoso Ele não quer compromisso E na minha casa é perigoso Ele faz tão gostoso Ele faz tão gostoso Ele sabe que eu sou cansada E ainda amo meu amor Ele faz tão gostoso Ele faz tão gostoso Eu me sinto no poder Mas esse cara é perigoso Ele faz tão gostoso Ele faz tão gostoso